Um momento de devoção e de olhos postos nos vários jandores e figurantes, centenas de pessoas ocuparam várias ruas da cidade de Mirandela para ver passar a majestosa procissão, em honra da padroeira das festas, Nossa Senhora do Amparo. Dos momentos mais representativos da grande festa da cidade, que mantém viva uma tradição de há muito. Amém. O andor que transporta a imagem da padroeira Nossa Senhora do Amparo é um dos mais aguardados e encerra com serenidade a louca procissão. A música é uma constante durante o percurso, ainda vagaroso para quem carrega os andores. Com a participação da banda 1º de Maio de Mirandela e ainda duas bandas vindas de Malpassos e de Príncipe. Promovido pela confreiria e pelo município, foi mais um ano da grande festa de Mirandela, com a majestosa procissão, em honra da Nossa Senhora do Amparo, a ser um dos momentos mais marcantes, que enche por completo as ruas da cidade. A música é uma música que 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 é uma música Transcrição e Legendas Pedro Negri